Por que querem tirar um presidente legitimamente eleito? Eu não estou resignada diante de nada. E devo ao povo brasileiro o respeito pelos votos que me deram. O impeachment é como bomba atômica, é para dissuadir, não é para ser jogado. E nós jogamos a bomba. Dentro de muito pouco tempo, não seremos mais oposição. Vamos ser governo para limpar a lambança que o PT fez em todas as áreas da administração pública. Este impeachment, por base desses fatos, culpeia a Constituição. Se dissessem lá que ela roubou um picolé, certo? Eu votaria no impeachment. Se o seu Temer quer ser candidato, não dita através do golpe. Coitadinho do negro, coitadinho da mulher, coitadinho do gay. É o país do coitadinho. Nós vivemos num regime, numa normalidade democrática extraordinária. As instituições estão funcionando. Nós votamos sim, e quem vota sim coloca a mão para cima. Coloca a mão na prima. E aí A CIDADE NO BRASIL